1-5-7 1-5-7 1-5-7 Aê! 1-5-7 1-5-7 Essa aqui tá braba, hein? 1-5-7 Pique terrorista No pique bandido Pique terrorista No pique bandido Vou passar lá no bailão Sarrando o nela 1-5-7 Vou passar lá no bailão Sarrando o nela 1-5-7 Não vai, nós é terrorista Por isso que elas cama Pois é terrorista Por isso que elas cama Quer o DJ Mineirinho Que é bandido na cama Ela quer a nossa tropa Que é bandido na cama Ela quer a nossa tropa Que é bandido na cama Então dança 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 1-5-7 1-5-7 1-5-7 1-5-7 1-5-7 Então dança, então dança, então dança Então dança, então dança